Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Faz o coraçãozinho, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, faz o debate Aí, faz o debate Faz o debate Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Vai jogadinho Joga de ladinho Vai, faz o coração Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quebra de ladinho É o DJ Marcos Oliver Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Aê Ela joga de quatro Joga de ladinho Vai, joga de quatro Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Ela joga de quatro Joga de ladinho Vai, joga de quatro Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Vai, joga de quatro Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Zim, zim, zim Obrigado.